E é boa também, Elisandro vai viajando, alô, Magrão, vai ter que lançar pra mim, Magrão Aqui vem o Bruno, também o Marquinhos, agora vem o Elisandro, é de boa, é boa pra ele também O Marcos Turo vem agora do Marquinhos, vem balançando, é boa pra ele quando viajou o Romuléu E também montou de Delfino, eu venho lá, tinha o Marcelo também, o Eduardo Gomes E as duplas que vem, é boa, é boa do Bruninho, quero o Marquinhos agora Boa também, é número 2, é número 2